O dinheiro é coisa boa O dinheiro é perdida a pessoa que está lutando com ele O homem bom quando tem ajuda os outros com ele E o homem ganancioso só pensa no bolso delez livre O meu dinheirinho suado, bem suado Não é sujo nem lavado Eu acredito que o meu dinheirinho suado, bem suado É por Deus abençoado É o reino de Deus que nós devemos buscar primeiro Feliz é aquele que adora e serve ao Deus verdadeiro Cuidado com aquele lobo disfarçado de carneiro Não siga o bicho mais tarde, não siga o bicho mais cedo O meu dinheirinho suado, bem suado Não é sujo nem lavado Eu acredito que o meu dinheirinho suado, bem suado É por Deus abençoado Feliz é aquele operário que serve a Deus por amor Feliz é aquele empresário que segue a lei do Senhor Jesus não faz distinção de classe, raça e de cor Mas aí tá aquele patrão que explora o trabalhador O meu dinheirinho suado, bem suado Não é sujo nem lavado, coisa boa O meu dinheirinho suado, bem suado É por Deus abençoado Graças a Deus